O governo federal criou a lei Paulo Gustavo para apoiar os trabalhadores do setor da cultura que foram prejudicados durante a pandemia de covid-19. Aqui no Paraná, os municípios vão ter direito a 105 milhões de reais. A Secretaria de Estado da Cultura organizou encontros para orientar os representantes municipais sobre essa lei. A gente vai ter mais detalhes agora com a secretária da cultura aqui do Paraná, Luciana Casagrande Pereira. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui no Paraná em Pauta, poder falar um pouquinho sobre cultura e sobre a lei Paulo Gustavo. Que bacana, 105 milhões para os municípios, mas ainda tem os recursos do Estado. Exatamente, o Estado do Paraná junto com os seus municípios receberá 200 milhões nesse segundo semestre agora de 2023. É bastante recurso quando a gente fala de cultura. Com certeza, e como que vai ser distribuído esse recurso? Veja, é um recurso que vem do governo federal, a gente já inscreveu no site, na plataforma do TransfereGov, o nosso plano de ação, mas nós estamos alinhando com os municípios para não haver sombreamento. Então, nós nos reunimos, encerramos na semana passada, encontro com municípios até 5 mil habitantes. Municípios de 5 a 20 mil, de 20 a 100 mil e acima de 100 mil. Porque o nosso Paraná tem características muito diferentes, 80% dos nossos municípios tem até 20 mil habitantes. Então, nós ouvimos cada segmento desses para que eles atuem numa linha e o Estado atue em outra linha, para que não haja sombreamento. Então, você que está nos assistindo tem que acompanhar as redes sociais do governo e dos municípios. O município onde você vive, onde você trabalha, também terá oportunidade. E são grandes oportunidades, né? Que nem a gente falou, cultura sendo valorizada, tendo investimento. Quem tem algum projeto, como é que pode participar, secretária? Veja, a gente vai lançar os editais a partir de agosto, porque agora a gente ainda vai receber o recurso, aí tem uma fase burocrática, onde passa por liberação de orçamento, ajustes, uma questão jurídica, e aí a gente deve lançar os nossos editais a partir de agosto. Mas no dia 19 de junho, agora, nós faremos um grande encontro com os nossos 399 municípios, com os gestores e as gestoras, mas também o jurídico desses municípios, junto com o Ministério da Cultura. Para que eles... a gente fez essas reuniões preparatórias, para que esse encontro seja mais... não seja um encontro, assim, superficial, para que a gente vá mais fundo nas questões. E nós teremos também... convidamos também a nossa Procuradoria-Geral do Estado, Tribunal de Contas do Estado, Controladoria-Geral do Estado, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União. Tudo para passar segurança para os nossos gestores e para as nossas gestoras, para que ninguém fique inseguro de utilizar esse recurso, para que o recurso possa chegar na ponta, que a gente atinja a capilaridade que a lei prevê. Para ter transparência também, né, secretário? Muito, muita transparência e segurança jurídica, que é uma característica do nosso Estado. Com certeza. E como é que o Estado recebeu essa lei? O Estado está pronto para receber, na verdade, todos os recursos de governo federal. Nós fizemos um amplo programa no ano passado, instalando os sistemas municipais de cultura. Então, o Estado do Paraná, ele está um exemplo hoje, o Estado que mais teve adesão ao Sistema Nacional de Cultura, que é o objetivo do governo federal, também com essa lei. Então, o Estado está pronto para receber. Nós, os gestores e as gestoras estão empolgados. Eu vejo esse momento na cultura como um momento em que a cultura está muito pulsante. Foi um divisor de águas na forma de fazer política pública na cultura, a estruturação que o Estado tem e agora com esses recursos vindos do governo federal. Que bacana. E a secretaria tem vários projetos já em andamento, outros projetos que vão ser iniciados. Um projeto bem bacana é o Trilhando pelo Paraná, que é voltado para circo, teatro. Explica um pouquinho para a gente. O programa nós lançamos semana passada, o Trilhando pelo Paraná. Nossa primeira-dama, a Luciana Saito Massa, estava conosco, porque ela tem uma grande fascinação por esses projetos que envolvem família, envolvem crianças e nisso a gente tem trabalhado bastante. A gente já tem o cinema na praça, que acontece para famílias e para um público infantil, em municípios até 20 mil habitantes. Mas agora fizemos um recorte um pouquinho menor. Nós temos no Estado, 100 municípios, nós tínhamos até o último censo, 100 municípios com até 100 mil habitantes, com até 5 mil habitantes. Agora nós temos 105, mas o programa foi pensado quando nós tínhamos o dado anterior ainda. Então nós temos 10 companhias de circo, teatro e pavilhão que percorrerão esses 100 municípios, levando espetáculo de graça, tanto para crianças quanto para a população paranaense em geral. Porque é uma necessidade desses municípios que muitas vezes não tem fazedores e fazedoras de cultura no município, mas a circulação tem que ocorrer. E aí entra a obrigação do Estado. Que bacana. E vai seguir o mesmo caminho então do cinema na praça, que foi realmente um grande sucesso. As pessoas iam realmente até a praça para participar desse projeto. Continuam indo, porque o cinema na praça não acabou. A gente tem o teatro para crianças, tem o cinema na praça, que também já foi até a praia, o cinema na praia, né? É, durante a temporada. E agora temos o Trilhando pelo Paraná, a primeira edição do Trilhando pelo Paraná. Que bacana. E daí quem quiser saber por onde vai passar a data, tudo no site da Secretaria? Todas as informações acompanhem nossas redes sociais, o nosso site e a circulação do Trilhando pelo Paraná começa em agosto, para acompanhar o calendário escolar. Tá certo então, secretária. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Foi um prazer para mim e eu gosto sempre de vir aqui conversar com a Gizá no Paraná em Pauta. Muito obrigada. Obrigada, secretário.